Salve queridos e estimados vitroleiros, tudo bem com todos? Assim estimo eu. Aos que estão a chegar aqui em nosso salão estereofônico hoje, aqui quem vos fala é o Habib. Tu estás na Vitrola do Habib Podcast, que começou lá em 2017 nas ondas da Mutante Rádio e do Mixcloud, que chegou aqui na plataforma para animar seus ouvidos e aquecer seu coração. Hoje é dia de mais uma super trilha sonora de filme aqui em nosso canal, e iremos enfocar no apresado momento todo o glamour e o swing de Ray Charles, e a trilha sonora do filme Ray de 2004, com o gigante Jamie Foxx vivendo a lenda do Jazz, e foi dirigido por Taylor Hackford. Quer conhecer ou relembrar este filmão? Ou é logo após a vinheta. O filme conta a seguinte história biográfica sobre nosso excepcional virtuose do piano e do groove. Te liga no resumão. Criado em uma plantação do norte da Flórida, Ray Charles Robinson fica cego aos 7 anos de idade, logo após presencial afogamento de seu irmão mais novo numa bacia de água quente. Inspirado por sua mãe, ferozmente independente, Ray encontrou seu dom através de um piano. Viajando pelo cheating circuit, cantor de soul firma sua reputação antes de explodir mundo afora ao mesclar o rhythm and blues com outros estilos, como o rock'n'roll e o gospel. Ray Charles torna-se uma lenda inimitável em todo o cenário musical mundial, Sua vida particular, a história de seu casamento com abelhinha, as aventuras e desventuras românticas e sexuais, e o envolvimento com drogas e muito mais sobre este ídolo do jazz são recontados em aproximadamente 2 horas de filme. Sobre o elenco, além de Jamie Foxx, podemos destacar a interpretação gigante de Miss Sharon Warren, que arrasa o quarteirão, vivendo a mãe de Ray, Dona Aretha Robinson, Larry Estate, vivendo o papa, o gênio do soul, Mr. Quincy Jones, Kerry Washington, como Delia B. Robinson, a abelhinha, e mais um elencaço de peso. Dito isto, bora falar da trilha. Como todo bom filme autobiográfico de estrelas da canção, a de Ray não seria diferente em resgatar as pérolas insafismáveis e insondáveis deste gênio da canção. Toda trilha pode ser que seu déficit serem levadas aos pinkers emocionais. Destaques para Maze Around, I've Got A Woman, Night's Time Is The Right Time, George On My Mind, Hit The Road Jack, dentre tantas outras canções que fizeram e fazem-se eternizar a história do jazz, do blues e de toda a black music até hoje, e também, por consequente, eternizar a história de Ray. Canções que tornaram-se sucesso instantâneo em sua época de lançamento durante a fervente década de 60 e também de 50, e que, para sempre, tornaram-se eternas nos ouvidos e corações de toda uma nação e de um universo que, até hoje, faz e traz nos sonidos atuais referências de tal sonoridade belíssima aos dias de hoje. E salve Ray Charles e suas canções eterníssimas e magistrais de grande beleza. Trilha para ouvir-se assim, no fim de semana, dançando, tomando banho, tomando café, cantando, e, oh, Maze Around, pensa a Deus, como diriam os antigos. Bem, meus adorados, foram esses os sonidos que a Bip separou para nós. Aqui embaixo, teremos um super link para a escuta de nossa trilha sonora enfocada hoje. Estimo que seja do agrado de todos. E já sabem, né? Aquele recadão de sempre. Se você gostou deste vídeo, tu pode curtir nosso vídeo dando aquele joinha, oh, bem irado. Pode se inscrever em nosso canal e ativar este sinete, para saber quando a nossa tampa de vitrola vai se abrir em nossa sala estereofônica. Também, partilhar com os vossos amigos, para que eles também venham ter a conhecer o melhor dos sonhos mundiais, brazucas, ternos e eternos, em nossa vitrola. E, oh, sai daí não, meu caríssimo, que eu já estou cá à vossa espera para abrirmos juntinhos a minha, a sua, a nossa jazística vitrola do Habib. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL